É do acústico, a Asa agora faz trap, a Asa agora faz não sei o que, e a Asa faz tudo. Então nesse EP eu quis trazer toda a minha versatilidade, possível e impossível, tá ligado? Eu quero muito que as pessoas saibam o que realmente é a Asa, porque nele tem um trap, nele tem um love song, nele tem uma sofrência, nele tem um papo reto. É porque você é versátil, ué. Exatamente. Como que fala? O homem ele é músico, a mulher ela é música? Musicista. Musicista? Caralho. Musicistas? É, eu acho que o homem também fala musicista. É? Então, você é uma musicista, porra. Mas mulher fala braba. Braba? É, eu sou braba. Um pouco mais que musicista. Então, porra, eu também, tipo, eu fico, ah, o MC Hariel não pode cantar sertanejo, que não pode o que, mano? A Asa não pode agora ir pro trap. Ah, vai se foder. Mas é o que? Você fala que a galera, caralho, a galera te criticava, sério, tipo? Mano, a galera, eu acho que a galera tem um certo ódio no coração em relação a mim. É, então, você tava falando isso antes. Por que que você fala que a galera, você é a mais reteada do bagulho? Mano, eu posso ser sincera pra você que eu sou uma das mais, pelo menos dentro do rap nacional, tá ligado? Eu acho que rola muito, bom, desde as batalhas, sabe? Que ninguém botava fé em mim, mano. Era a Asa, fortalece, tá ligado? Ninguém botava fé no meu bagulho. Do nada, do nada não, porque eu trabalhei pra caramba, mas assim, do nada, pra quem não conhece, pra quem não acompanha a minha correria, eu virei no bagulho, certo? E hoje eu sustento minhas filhas com a minha música. Então, tem gente que se incomoda e me vê bem de vida, tem gente que se incomoda pelo simples fato de eu ser mulher, isso rola muito, tá ligado? Já vi, tipo, no Poetas, no Topo 3, 3, 3 que eu participei, anunciaram todos os MCs, todos os artistas. Quando me anunciaram, filho, tanta gente me xingando. Mas não é uns moleque bobão? Cara, é sub-15. Então, é uns moleque bobos. Mas é foda, né, mano? Você imagina, tipo, 50 mil sub-15 te xingando. Sim, sim. É, o que eu falo é que, tipo, quando eu tive a certeza que eram os moleques bobão, porque, não sei, os caras veem mulher e você fala, ai, meu Deus. Mas tem uns que se incomoda mesmo, mano. Mas é, tipo, por exemplo, o cara foi lá e fez uma rima falando de transar. Aí a Asi chegou e fez a rima falando de transar. Ah, eu sou puta. Ah, não, a Asi não pode. Não pode. Ah, vai tomar no cu, pelo amor de Deus. Eu, mano, eu acho revoltante, tá ligado? Eu fico revoltada. Por quê? Na época da batalha, lá atrás, uns anos atrás, eu lembro que todos os MCs, quando rimavam com a mulher, Ah, que eu comi essa buceta, que você alarga, que não sei o que do peito, que não sei o que, que ele te comeu. Era assim? Era, sempre foi assim. Teve uma batalha de rima, uma das primeiras, que quando acabou a batalha, ficaram gritando, Mostra o peito, mostra o peito. Pra você? Eu tinha 14 anos de idade. Caralho! Tá ligado? Tipo assim, eu entrei nesse movimento, mano, acho que com uns 12, 13 anos de idade, Que eu saí de casa com 12, saí de casa muito cedo. Então, quando eu fui pra batalha, eu, tipo, que eu fui aprendendo o bagulho, que eu já fazia freestyle com geral na escola, Tipo, sempre, mano, eu sempre tive um bagulho com rimar, com escrever ou componho, desde que eu me entendo por gente. Mas aí, eu não sabia, mano, batalhar, eu só batalhava de conhecimento, tá ligado? Batalha de sangue pra mim foi, tipo assim, o que me fudeu. Porque, assim, esse bagulho de jazz fortalece repercutiu de uma forma tão negativa pro meu lado, tipo assim. Mas foi uma rima sua? Não. Foi uma rima do MC. Tá. Tá ligado? Contra mim, no caso. E, tipo, o que acontece em batalha, morre em batalha. Só que o público, puta que pariu, que o público foda que a gente tem no rap nacional, né? Às vezes, assim... Então, mas não dá pra entender, porque o cara que tava lá, por exemplo, numa batalha de rap, pedindo pra mina mostrar o peito e não entendeu nada. Não entendeu. Só que o que que aconteceu? Nessa época, muita gente não ia pelo movimento. Muita gente ia pra curtir. Pra tirar um... Fumar um baseadinho. Dar um beijinho na boca, tá ligado? Chegar na tchutchuca, pá. Tchutchuca chegar no tchutchuco. Entendeu? Então, tipo assim... Era rolê. É, era rolê, tá ligado? Eu lembro que em 2015, porra, batalha de rima era o rolê. Entendeu? Eu ia, filho. Terça-feira, quarta, quinta, sexta-feira, sábado, às vezes tinha também na Batalha da Marina. Então, tipo... Era o rolê. E tinha muita gente que realmente tava pelo movimento, mas, tipo... Botar aí, 60% não tava. Era só pelo rolê. E isso daí acabou... Como eu posso dizer pra vocês? Acabou... Ai, meu Deus. Me faltou a palavra que é agora. Desviando o foco do bagulho, tá ligado? Porque é... O que é o movimento do rap nacional? É um movimento que a gente sabe que é totalmente menosprezado, tá ligado? É um movimento totalmente contra o sistema, sabe qual é? E... É o grito da rua, né, mano?